MÚSICA 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 às 13 horas, contemos com a região metropolitana e também com a capital, né, Anitta? É a luta pela nossa reproposição, pelos nossos direitos, por dignidade e por valorização. O que o governador Romeu Zema tem feito com as forças de segurança pública do Estado é o que ele fez conosco aqui hoje, é mandar a polícia militar, é mandar os seus seguranças para poder tirar a gente dos movimentos, para poder o que fizeram aqui, agredir os manifestantes que estavam aqui com seus seguranças. Nós não podemos aceitar isso, então venham todos para a luta, não é mesmo, Bahia? Companheiros da Polícia Militar, do povo do governo, as nossas inspecionistas, nosso IPSM está em risco. É a hora de você participar do nosso crime, amanhã às 13 horas, porque sem luta, não há polícia! Cadê o meu dinheiro? Zema Caldoteiro, bateu o meu dinheiro! Zema Caldoteiro, cadê o meu dinheiro? Zema Caldoteiro, cadê o meu dinheiro? Zema Caldoteiro, cadê o meu dinheiro? Obrigado.